Olá, tudo bem? Iniciaremos agora uma sequência de aulas sobre como trabalhar com análise em votores de dados pela linguagem R. No meu canal tem muitas aulas virtuais que eu mostro como programar, modelar e otimizar diversos modelos de ideia em VBA e Excel, aplicando o algoritmo Simplex. O que essa aula vai ter de diferente? Quero mostrar para vocês como que eu posso fazer em Excel via VBA e mostrar um pacote do R que trabalha com os modelos básicos de ideia. Que modelos básicos são esses? Modelos com retornos constantes de escala, CRS, e modelos com retornos variáveis de escala, VRS. O retorno constante de escala também é conhecido como DEA CCR, que vem de Charles, Cooper e Holtz. Os inventores desse método, BCC, Banker, Charles, Cooper, 84, que são os iniciados e seus autores. Para não virar uma caixa preta, quero mostrar para vocês como que eu faço no R para entender o algebrismo, todo o algebrismo, toda a linguagem algorítmica da DEA, modelos em envelope e modelos multiplicadores, entender isso. Falaria também sobre o que é a regra de ouro, que é uma recomendação empírica para que você possa aplicar esses dois modelos, CRS e VRS, pelo menos os clássicos, para problemas do mundo real. Então no meu canal não é só ensinar como que se faz, mas também como que se... Como que se também você pode publicar artigos com essa ferramenta de forma correta. Eu digo para vocês, fazer algo errado é melhor não fazer. Então no meu canal, além de mostrar como é que se usa esses métodos digitativos, o rigor para que eles possam ser utilizados corretamente. Então avançando o que nós temos, vou passar rapidamente. Este é o primeiro artigo de DEA, é de 1978, que é conhecido como DEA CRS ou CCR, Charles Cooper Holtz, a iniciar os seus autores. Até hoje, que é 13 de 2 de 2023, são 19.302 citações. Em resumo, todo mundo que vai estudar, vai publicar, vai trabalhar com DEA, vai citar esse space paper. Seria isso. Beleza? Então vou passar rapidamente aqui, tem vários trabalhos nessa área, mas não é o foco desta aula. Você tem vários softwares para utilizar. DEA Frontier, DEA Solver, DAOS, OpenDEA, VBI Excel e R. Então não vou mostrar esses softwares, que a maioria são softwares pagos. Mostrarei o VBI Excel, que também dá para trabalhar com Open Solver, ou seja, extrapolando os limites que o pacote Solver Excel nos fornece. Se não me engano, o pacote Solver Excel trabalha com no máximo 100 restrições e 300 variáveis e, no máximo, 50 variáveis inteiras. Ao preço do DAOS, então não é algo muito barato. Então vamos entender uma coisa. Iniciando o que é fronteira de produção, teoria de produção. Vem lá da microeconomia. Então nós temos X1 e X2, horas homens e horas máquina. Nessa isolinha aqui, temos A e B como produção, com K igual a 10. Supondo que fosse 10 peças por hora. O que essa isolinha nos mostra? Que diferentes proporções de uso desses dois insumos, você tem a mesma quantidade de saída. Significa isso. Nessa isoquântula, nessa fronteira de produção. Ainda com esse gancho, que é muito importante, para entender qual modelo o DAE eu utilizo e por quê. O DAE CRS, que é o DAE com retornos constantes de escala, é uma reta que parte da origem, de forma aqui um ângulo de 45 graus. O que significa você falar que vou aplicar um DAE CRS. É o gráfico do meio. Em resumo, o que é um retorno constante de escala? O mesmo aumento que você provoca no seu insumo, na sua entrada, deve gerar o mesmo aumento proporcional na saída. Por exemplo, se você aumenta em 100% a quantidade de insumos, a tua saída também deve aumentar em 100%. Seria o rendimento constante de escala. A premissa básica para que você aplique o DAE CCR ou CRS. O retorno decrescente, imagine que são horas homens e horas máquinas. Quando nós temos 2 e 2, são 100 peças por hora. Quando você vem aqui, dobrou a quantidade de insumos, você pode perceber que a tua produção cresceu, mas cresceu num ritmo mais lento. No retorno constante de escala, de 2 para 4, 100%. De 100 para 200, também 100%. É o aumento proporcional. Decrescente a tua produção, quando você dobra a quantidade de insumos, a tua saída cresce mais lentamente. O crescente, se você dobra a quantidade de insumos, a tua produção mais do que dobra. Então, em resumo, para você aplicar o DAE CRS, a premissa é retorno constante de escala. O DAE VRS, nesse hiperplano aqui, nós temos o seguinte, como é que formaria a curva, que é uma curva convexa. O que você consegue enxergar? Uma DMU que é eficiente pelo CRS, também será eficiente pelo VRS. Perfeito. Ponto final. É uma condição básica. Pelo fato do DAE VRS ter as três condições, crescente, constante e decrescente, simultaneamente, a quantidade de DMUs nessa fronteira convexa vai ser muito maior em relação à quantidade de DMUs eficientes pelo DAE CRS. Em resumo, no DAE VRS, sempre teremos uma quantidade maior ou igual à quantidade de eficientes no DAE CRS. E a DMU que foi eficiente pelo DAE CRS também será eficiente no DAE VRS. O contrário pode não ocorrer. Beleza? Então, basicamente, são as premissas que nós temos que entender. O DAE CRS não tem a questão da convexidade. O DAE VRS, ele é convexo. DAE CRS, proporcionidade. DAE VRS, convexidade. Bom, então vamos ver como é que funciona o DAE. E essa DAE é caixa preta. Temos um network DAE, que é quando essa caixa preta é implodida, digamos assim. Desse lado esquerdo, nós temos que ter DMUs, produtos que são saídas e entradas. Aplica-se ao algoritmo simplex, porque é um multilinear, e você terá como resposta eficiência, pesos e os benchmarks. Isso é bem interessante. Eficiência e pesos. DAE modelo multiplicador. Eficiência e benchmarks. O DAE modelo envelope. Se você falar que o DAE multiplicador é primal, o dual dele vira o DAE envelope. E vice-versa. Então, como é que funciona esse modelo? Olhando para essa figura aqui. Nós temos aqui, de A até H, oito lojas, que são nossas DMUs. Funcionários é um insumo, e vendas seria o nosso produto. Como nós temos apenas uma informação de saída e uma informação de entrada, basta utilizar a relação de produtividade. Y que divide X. Venda por funcionário. O que for igual a 1, significa a DMU que é eficiente. Ou seja, para uma DMU ser considerada eficiente, ela tem que ser igual a 1 ou 100%. Usando a equação de produtividade, saída que divide a entrada, venda por funcionários, temos que só a DMU-B ou a DMU-2 foi eficiente. Se eu plotar isso no gráfico, ficaria isso aqui. Assumindo retornos constantes de escala. É uma reta partindo da origem, um ângulo de 45 graus. Que é isso aqui, que mostrei para vocês. Bem didático e muito prático. Então, quando você divide a saída pela entrada, você está indo na premissa do retorno constante de escala, CRS. Se fosse a premissa do retorno variável de escala, que teria exatamente essa configuração, essa curva aqui em vermelho, ou desse segmento de reta em vermelho, melhor dizendo, nós teríamos exatamente essa área convexa. DMU-1, 2, 5 e 8 como eficientes. Ou seja, a DMU que é eficiente pelo DEA-CRS também será eficiente pelo DEA-VRS, que foi a DMU-2. Beleza? Show de bola! Sempre a quantidade de DMU eficientes pelo DEA-VRS será maior ou igual ao DEA-CRS. você nunca terá o vetor de eficiência no DEA-CRS maior do que no DEA-VRS. Você pode verificar isso empiricamente também. Beleza? Ah, e quais são as possibilidades de dar um DMU eficiente em... DMU ineficiente em ineficiente? Você tem três cenários para tal que eu vou abordar nas próximas aulas. deixar o insumo constante e ter como meta aumento do produto. Segundo cenário, ao contrário, fixar o insumo, deixar o produto constante e tentar reduzir o insumo. uma outra possibilidade é fazer as duas coisas simultaneamente. Beleza? Para encerrar essa aula teórica, muito importante saber da regra de ouro. Ou também com isso como regra do dedão. Apesar de não ser algo, digamos assim, clássico, dentro do DEA, é uma norma empírica, mas é uma observação que você tem que atentar para ela. Que fala assim, João, qual é a quantidade mínima de DMUs que eu tenho que ter para aplicar o DEA clássico, seja multiplicador ou envelope, tanto faz, pessoal, que fique bem claro. tem dois papers que eu recomendo que vocês leem para entender o que é essa regra de ouro. Esse é o paper 1 e este aqui é o paper 2. Para vocês entenderem de onde que vem essa questão de regra de ouro. Explicar para vocês o que ela fala. Vou abrir aqui o exemplo que vamos trabalhar daqui a pouquinho. Aqui nós temos uma quantidade de 13 DMUs e 6 parâmetros de entrada e 3 parâmetros de saída. A regra de ouro são duas formas de cabo. Primeira coisa, produto entre esses parâmetros. 6 vezes 3 daria 18. Ou você soma eles e multiplica por 3. 6 mais 3 9 vezes 3 teríamos 27. Então, a quantidade mínima de DMUs que eu deveria ter para aplicar o clássico CRS VRS modelo multiplicador ou envelope seria pelo menos pelo menos 27 DMUs. Só tenho 13. Ah, e se eu aplicar, o que aconteceria? Ter um problema chamado ponderação excessiva e dispersão irrealista de peso. Em resumo, você poderia ter muitas DMUs falsamente eficientes, o que implicaria numa análise de eficiência completamente equivocada e uma tomada de decisão errada. Então, atente para a regra de ouro. Eu, em todos os papers que eu publico, em todos os trabalhos que eu oriento, mesmo que a regra de ouro não seja abocássico, mas também com regra do dedão, eu sempre estou atento para ela. para não ter essas anomalias na análise de eficiência quando você entrega os modelos dito como tradicionais.